e aí pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje será nossa compra mensual do mercado alcampo a gente vê aqui no centro comercial que a gente adora é isso bora lá para o vídeo olha só aqui tentando a gente pegou com o irmão pegou dois de cada 45 centros e aqui tem uma espécie de guaraná também ficar oitenta e dois centros também e fanta só falta gostosinha a gente não compra o que acha meio cara 2 e 21 vamos pegar esse aqui que é uma um patinho de bolacha por 98 olha só esse na promoção tem doritos também ai tem doritos também a bolsa com duas unidades de 260 por 2 o dorito está 295 o outro está 264 vai pegou já ea maionese a gente gosta da real mas está ali quantos anos 1,79 a gente prefere aquela azeite vamos pegar o azeite girassol por 1,17 a gente tem que pegar mais baratinho feijão preto 1,9 e tem assim também que a gente gosta de comer esse aqui a gente gosta muito 79 1,9 pegamos dois desse 54 cêntimos cada um e pegamos também esse outro aqui de 89 a gente gosta muito da marca branca daqui então a gente compra bastante coisa que foi guel aos meus que tem aqui 68 mas não são muito bom não igual daí que levar isso aqui é polho de soja que não vai gostar é frango de soja não gal que vai gostar não tem aqui embora a gente gosta na verdade já que eu gosto de arroz vaporizado 80 98 amor e depois tem outros arroz o branco por exemplo é mais barato 69 vamos pegar milho algo muito interessante aqui é que a gente eu olho o preço do quilo por exemplo aqui 2,25 é está mais caro nesse pôr ver aqui mas aqui está 2,69 o quilo e é que está mais barato então sempre olha pelo preço do quilo sai mais em conta a esse aqui 1,72 e esse aqui 2,68 uma dica que é legal isso não come mas o que que é guisantes filha a guisantes mostra que que é guisantes a nossa ervilha é guisantes eu peguei um chocolate desse que vem duas duas barras pouco 2 e 2 mas eu vou mostrar aqui pra vocês o milka olha o tanto de variedade que tem tem mais aqui embaixo barra grandona as barras grandonas estão 2,54 quantos que está aí no brasil uma delas e aqui em cima tem vários preços depende muito do sabor olha só ele também tem assim ó são três por 2,95 a região que miguel mais gosta quem vai pegar guel então vamos rápido a de tanto não pega desse ó do haribo nesse dessa marca é melhor pode ser olha só que legal é que vende assim ó solto também e daí a pessoa vem pega minhas coisas que pese aqui e aqui coloca o que que pegou atrás do só uma geléia que eu gosto bastante é dessa la vieja fábrica é bem com os pedaços e é muito muito gostosa deixa eu ver se eu acho agora eles misturaram aqui antes era tudo tipo separado por marca agora está separado por o sabor deixa eu ver se ela achou que eu gosto pra gente levar parando no fresa cadê framboesa tomate fresa aqui essa daqui ó olha o preço e é muito boa tá 2,25 preço do açúcar esse açúcar que a gente compra de 74 um quilo talvez eu já tinha falado no meu insta sobre a quantidade de trigo que tem cada um é por uma coisa olha só no brasil a gente só tem uma que é eu não vou lembrar o nome mas é só uma vou pegar esse aqui de bolo a bolacha maria vem 4 por 89 uma bolacha que eu amo muito é essa nossa é um vício duas garantidas olha só preço do leite e aqui vende só em 6 a gente pegou esse uma caixinha tem vários outros leites a gente gosta de comprar aquele dele mesmo não tem problema eu gosto muito é de madalena essa aqui também é muito boa aí tem vários tem essa daqui que está 1,7 a carne aqui a gente não gosta muito porque é de vaca e nota muita diferença na hora de comer mas o hambúrguer a gente compra aqui qual que vai pegar o 2,75 pegar uma dessa de ovo que está 3,36 uma coisa que a gente gosta de comprar também é o ovo de condom e não é todo lugar que se acha para vender assim aqui tem um local que vende peixe do jacos miguel aqui deixa eu pegar a parte e escapou vamos lá ver eles estão pegando pizza eu acho aqui infelizmente não tem salsicha perdigão e é que a gente gosta de comprar aqui é essa daqui ó que ela tá não é espreita aos 78 agora vou esperar da meu número eu pego o papelzinho aqui e tira a mão o papelzinho aqui sai e esperar o carrinho quanto vocês acham que já deu aqui o queijo que a gente gosta de pegar é aquele lá salão ele é bem gostoso parece com moçarela você tá vendo se tem bastante queijo uns estranhos uns que parece pão ou é bolo não vou lembrar cocumbole né tem esse negócio que a mim brilha não sei o que é parece boiabada o danete 35 vem 8 unidades ai que de mel aqui é onde miguel faz a festa esse canto olha o danoninho quase que tá aqui 1,9 quase que tá o danoninho aí no brasil pra mim ter uma noção aperta aí ó solta a garrafa aperta forte olha o suco que o miguel fez laranja olha a nossa compra o brócolis o quilo 1,79 quanto que vocês acham que vai dar essa conta? a gente já tem uma noção e a carne a gente não vai comprar aqui a gente vai no açougue olha que grande a sessão de frutos ah vamos lá pegar uma conta aí vamos lá então quanto tu acha que vai dar a compra amor? sete tu já sabe né? quanto miguel? com tudo isso? setecentos setecentos sete zero zero sete e trinta já que você chutou vamos ver eu falo setecentos venga agora a gente já vai ir pro caixa pagar ali tem um caixa que paga sozinho mas a gente vai pegar e ir nesses caixas tradicional mesmo porque tem muita coisa olha quem tá dentro do carrinho deu dois carrinhos ah eu vou falar no final do vídeo quando deu quanto deu o final eu não consegui gravar todos os produtos aqui em cima mas eu deixei um videozinho pra mostrar pra vocês a quantidade de produtos que a gente conseguiu comprar com 123 euros e 81 muita coisa pra pouco dinheiro a gente comprou nessa compra do mês mas ficou faltando carne a carne vai ficar pra um próximo vídeo no canal porque hoje já é 9 horas e onde a gente vai na sua que a gente vai fecha as 9 então por isso vai ficar pra um próximo vídeo mas pra vocês terem uma noção de quanto a gente gasta na compra do mês a gente comprou tudo pra passar o mês tranquila sem precisar ir no mercado claro que uma vez ou outra pra comprar fruta principalmente a gente vai ter que ir mas com essa compra a gente consegue passar o mês tranquilo e é isso agora eu vou mostrar isso pra vocês olha o tanto de coisa que a gente comprou pizza iogurte compramos pepino cebola queijo compramos farinha de trigo duas farinhas de trigo açúcar pet sweets eu não sei se fala assim danoninho chocolate branco espaguete leite é... um monte de coisa gente deixa eu ver aqui se eu vejo quantos produtos deram foram vendidos 80 86 produtos e o total de 123,81 é muita coisa né olha só e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado eu sei que vocês gostam muito de saber o preço de supermercado pra ter uma noção de quanto vão gastar mensualmente essa nossa compra ela não é uma compra inicial porque a gente já tinha coisa em casa mas pra vocês terem uma base como eu já falei pra vocês a nossa compra a gente gasta em média de 250 a 300 anos tudo e aqui ficou faltando a carne mas a carne a gente não gasta mais de 60 euros pra passar um mês tranquilo e é isso eu espero vocês no próximo vídeo e não sei se essa semana ou semana que vem teremos o vídeo da carne e é isso gente não esquece de deixar seu like seu comentário eu quero saber de vocês quantos que daria uma compra assim em média no Brasil no país que você vive né se você me assiste de outro país e é isso beijinho e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.